Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Agora é domingo, hoje é domingo na verdade Nós estamos aqui umas 9, não, 10 horas da manhã deve ser aproximadamente Eu vou dar um pulo lá na Fortaleza, porque agora já abriu para visitar o público Já foi reinaugurado, então eu vou dar um pulo lá agora para filmar lá dentro para vocês Lembrando que ontem também eu fui lá no último vlog que eu fiz para vocês Que é lá na Ilha das Berlengas, foi um passeio maravilhoso Mas olha, então lembre sempre de levar filtro solar, porque eu não levei Acabou queimando essa região aqui do meu corpo, por causa da camiseta E ficou bem marcado, então lembre de levar filtro solar e passar filtro solar também E eu tive sorte, porque ontem estava um dia bem bonito E hoje, olha como é que já está, já está nublado e bem friozinho Então para mim foi, tive sorte de ontem, então Porque eu peguei um dia muito bonito lá e valeu a pena Mas bora lá continuar passeando, porque o tempo não pode interferir na vida da gente Então bora lá conhecer então a Fortaleza aqui de Peniche Então nós vamos entrar aqui na Fortaleza Vocês já viram aquele outro vlog que eu fiz Que eu passei por fora dela, muito bonita também E dei a volta total, ali fui num miradouro que tem no final dela aqui Mas hoje nós vamos conhecer aqui por dentro Bonito, gente Maravilhoso Às vezes vai dar uns trancos aqui, porque o chão é de pedra E às vezes a gente pisa em falso aqui Coisa dar uns trancos assim com o vídeo Porque eu não estou olhando para o chão, né Então às vezes acaba Olha lá, dão uns trancos Olha gente, aqui nessa prainha eu fui também já Desci lá pela escada, ó E fui nessa prainha aqui, muito bonito O dia que eu fui, tinha até umas ondinhas Hoje ela está bem tranquila Depois a gente desce de novo lá, tá? Muito bonitinho, viu? Olha gente, Peniche é uma cidade que tem Que tem muita coisa bonita para você visitar Para você conhecer Eu já estou aqui há um mês E ainda eu acredito que eu vou embora ainda Sem ver tudo que tinha para ver Fiz alguns locais que eu visitei Acabei não filmando Porque fui mesmo ali para mim Para eu estar curtindo mesmo, né? Só para eu curtir mesmo Então não filmei para vocês Mas tem muita coisa linda aqui Para conhecer E se você vier para cá Então para passear Eu acho que no mínimo aí uma semana Se você vem Se você é daqueles turistas Que gostam de pôr pé na estrada Mesmo ali para explorar as coisas Eu acho que uma semana Dá para você dar uma passeada Agora eu já estou aqui há um mês E não curti tudo que tinha para curtir Não Peniche, olha Que coisinha mais rica, gente Olá, criança Tudo bom, meu amor? É, bebezão Então, gente É, porque tem É muita coisa para você Contemplar, na verdade Contemplação Eu sou uma pessoa que gosta de contemplar Contemplar a natureza Contemplar a vida Então aqui é um espaço Que você faz Esse tipo de contemplação Eu gosto muito disso Ai, olha Que delícia Então É uma cidade Que pelo menos Uns seis meses Eu acho que eu viveria Aqui tranquilamente É uma cidade Que tem Eu falo eu Seis meses apenas Porque eu sou uma pessoa Que não consigo ficar parada Muito tempo Em um lugar só Então, gente Eu acho que aqui Seria um local Que eu moraria Pelo menos Uns seis meses Oito meses Até um ano Eu moraria aqui em Peniche Sim Porque apesar de ser Uma cidade pequena Ela é uma cidade Muito estruturada Então eu moraria aqui Com certeza Olha que coisinha mais linda A gaivotinha lá Lá em cima Então, gente Se você vem para passear Eu acredito que pelo menos Uma semana aqui Seria o ideal Porque não é só Peniche Além de ser Peniche Ter Ser uma península Como eu falei Ela é rodeada por água Por quase todos os lados Tendo aí apenas Uma ligação De terra O continente É uma cidade Que é muito próxima A outras Que nem tem Areia branca Também aqui perto Vou ver se eu consigo ir lá E Aqui Baleal Mesmo que eu fui Mas estava muito frio Vou tentar voltar Em Baleal De novo E filmar lá Para vocês Então tem muita coisa Para fazer Sim Eu estou apaixonada Por Peniche Viu? Apaixonada Eu gostei muito De tomar Como vocês viram Que eu fui lá Apesar que tomar Eu fiquei só o que? Acho que foram Três dias Que eu fiquei em tomar Ou quatro dias Eu não lembro Mas tomar Ovar Gostei muito também Agora Peniche É especial Viu gente A Peniche É fantástica Maravilhosa Vamos entrar aqui Bom dia Parlatório Então gente Olha A visitação É gratuita Começa às dez E vai até Às dezoito horas Depois A última A última entrada Seria acho que Cinco horas Da tarde Porque senão Você não consegue Fazer a visita Aqui gente Nesse parlatório Aqui Deixa eu sair Aqui nesse parlatório Era o espaço Olha Prisão política Onde os presos Recebiam as visitas Dos familiares E amigo E é interessante Aqui Olha que legal Gente Quer dizer que legal Não né Legal Pra gente visitar Agora Mas era um espaço Onde ficavam os presos E aqui eles recebiam É como a gente vê Naqueles filmes Que a gente vê Que aquelas pessoas Sentam do lado de cá E o preso Sentam do lado de lá E conversam Com a pessoa E também Uma coisa interessante Que ela me falou É que as visitas Íntimas Dos presos Só eram recebidos Se fossem casados Porque se a pessoa Fosse solteira Não poderia Fazer visita íntima Então Teria que casar E tem um lugar Aqui que eles casavam Fale mais alto Só pode Falar da sua família Olha que interessante Falava pra falar mais alto E só podia falar Da família deles É que aqui é um vidro Não dá pra vocês Verem direito Mas do lado de lá Ficava o preso Sentado E do lado de lá E do lado de cá Então a visita Com seus familiares Com seus familiares E com suas visitas E lembrando que A visita íntima Então era feita Somente Com pessoas casadas Não era Não poderia Então Fazer a visita Íntima Com pessoas solteiras Vamos ver O que que tem Pra cá Ela falou que tem Uma sala aqui Que os presos Se casavam Pode ser que Olha aqui Ai aqui Acho que é onde Eles ficavam morando Que seria É aqui já é Não O que que é aqui Aqui é um Um museu Uma exposição Vamos sair então Vamos lá fora Que ela falou que lá Também tem as solitárias Para os presos Que se comportavam Mal Muito legal Fortaleza Viu gente É bem grande Viu gente A gente não sabe Nem pra onde que vai Ai Tô suspirando Mas não é de cansaço Não Viu povo Que fica se preocupando Comigo aí Se bem que Vou falar pra vocês Que ontem Ai ontem Deu uma canseira Aquela subida Lá no Ai olha Acho que aqui Que é solitárias Olha Que é solitária Gente ó Os presos Que fossem Mal comportados Eles ficavam presos Aqui Ali tinha Devia de ter Muro em cima Também né E ficavam presos Aqui Comia aqui Tudo faz Dormir Tudo aqui sozinha Não tinha visita Presos que fossem Que se comportassem mal É solitária Solitária Então Ali também Ela falou Que tem Outro Outra exposição Ah tá Voltando aqui Ai que linda Olha Sobe Besona Oi Querida Não vai dar Uma cantada Pra mim Hoje Não linda Então Gente Que eu tava Falando Se bem Que ontem Lá Naquela subida Lá Meu Deus do céu Minha perna Chegou em casa Gente Tava Ai gente Que coisa mais Maravilhosa Do mundo Ai Que lindo Que lindo Que planeta Fantástico Esse que a gente Vive Meu Deus Do céu Então Tô suspirando Mas não é de Cansaço Não Tava bem pertinho Aqui de casa Fortaleza Bem pertinho De casa Suspirando Mesmo Porque De beleza De contemplação Mesmo E ontem Tava falando Que lá Aquela subida Lá Eu suspirei Mesmo De canseira Porque minha perna Chegou em casa À noite Gente Tava até Trimilicando De tanto Que ia subir Aquela Que morro alto Gente Meu Deus Se for lá Visitar a ilha Das Berlengas Se prepara Porque É muito Alto E muito Cansativo Viu Ai Vamos ver Pra lá Agora Vamos ver Eu vi um moço Ali em cima Acho que dá Pra subir Lá Também Vou lá Ver Ali parece Que tem Uma exposição Vamos dar Um pulinho Lá Aqui um Panorama Geral Aqui do Pátio Então da Fortaleza É bem Grande Viu Gente Não dá Pra Pra visitar Assim muito Rápido Não Gente do céu Como tinha Preso Vocês viram O tamanho Do parlatório Se os Presos Tinham direito A visita Em banho De sol Eles eram Privilegiados Porque eles Viam aqui E aproveitavam Essa vista Aqui Olha isso Que maravilhoso Meu Deus Do céu Que coisa maravilhosa Gente Que mundo Fantástico Esse que a gente Tem Eu acho Que se a gente Passar por aqui Uma vez Só Na vida A gente Tem que aproveitar Viu Pra conhecer O máximo Possível Porque não Temos a garantia Que voltaremos Nesse planeta Um dia Por mais Que acreditemos Em reencarnação Eu esperaria Vou poder voltar Aqui novamente Mas se não voltar Pelo menos Uma parte Do mundo Eu estou conhecendo Porque É um presente Um presente Que Deus nos deu Se voltarmos Estou aproveitando Para aprendizado Se não voltarmos Estou usufruindo Bem da minha passagem Por aqui Fortim redondo Acho que ali Não pode passar Lindo A vista Daqui De cima Gente É Espetacular Uma vista Uma vista Deslo Dá pra subir Vou subir Ai gente Essas gaivotas São muito fofas Eu queria sentar E bater um papo Com uma Pra trocar uma ideia Como é Como é que é viver Como é que é viver voando Gente Que lugar Acho que dá pra entrar Por lá Mas aqui fora Não dá pra sair É proibido sair O que será Esse fortinho Redondo Aqui Devia ser um Uma igreja Acho que é aqui Que ela falou Que eles casavam Que faziam casamento Dos presos Lindo 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 Ah não Gente Olha Capela de Santa Bárbara Era aqui Que fazia Aqui o casamento Dos presos Eu acho E também Tem outra exposição Aqui que ela falou Vou subir lá Pra ver Aqui tem uma outra porta Mas e só Esse pedaço aqui Não tem Não tem Ah tá fechado Que ela falou Subi aquela rampa ali Olha Aqui tem uma parte De cima aqui Que dá pra fazer Um visual Lá do Do mar Também Ai que lindo Gente Que lugar Fantástico As gaivotinhas Ela é muito grande Gente Só dá pra visitar Esse pedaço aqui Mas é muito grande Aqui Olha Grande 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 Maravilhoso Visual Lindo 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 Por mim Ficaria aqui Dia todo Maravilhoso Então gente Ela me explicou Aqui a princípio Era uma fortaleza E essa fortaleza Foi tida Depois Como uma prisão Para presos Políticos Pessoas que se opunham Então a ditadura Eram presos Aqui nesta fortaleza Então eram presos Que não tinham direito Mesmo até Banho de sol Pouquíssimos se encontravam Porque eram presos Políticos Bom agora a gente vai descer Ali na prainha De novo Que eu já desci E vou finalizar o vlog Lá Tá legal? Então meus amigos Se vocês vierem aqui Para Peniche Reservem aí Uma boa quantidade De dias Se não quiser vir Para morar Porque essa cidade aqui Eu moraria Com certeza Como eu disse Pelo menos Passaria aqui uns Seis meses Ai que coisa mais rica Passaria aqui Pelo menos uns Seis meses Um ano aqui Isso porque Eu não sou uma pessoa De ficar muito tempo Num lugar só Mas quem já gosta De se estabelecer Aqui é uma cidade Para vir empreender Talvez aí na área De turismo Ou de alimentação E também vir para morar Porque é uma cidade Que tem toda a estrutura Para você morar também Vou descer aqui Na prainha E aqui a gente Já fala um chãozinho Aqui Olha lá O Totó foi lá Brincar na água Vou fechar aqui Vou descer lá Bom gente Eu nem vou descer lá Porque eu já desci Já tem o vídeo Aqui que eu fiz Para vocês Vou deixar o link Aqui do vídeo Se você não viu ainda Eu vou me despedir Aqui de vocês Porque na verdade Olha Tem essa escada Aqui para descer E depois subir de novo E a minha perna Ainda está doendo Ainda de ontem Lá da ilha Das berlengas Minha perna está bem dolorida Aqui as coxas Então eu estou evitando Escada hoje Bom vou deixar aqui Para vocês um grande abraço Aqui então Da Fortaleza de Peniche Espero que vocês tenham gostado Aí do vlog de hoje Se gostaram Não esquece então De deixar um like Aqui para fortalecer o canal Se inscrever Se você não é inscrito ainda E eu aguardo vocês Em mais vlogs Ainda aqui em Peniche Um grande abraço Tchau